Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é dia de mais um vídeo para vocês, dia de uma lista sensacional Mas antes de falar qual será essa lista, vamos para o de sempre Deixa o like agora para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo E ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo De segunda a sábado, sempre na parte da manhã E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me sigam lá no Instagram Arroba CineDerek Oficial, lá vocês encontram tudo sobre o cinema, séries, artistas E é claro, sobre o canal também E hoje eu irei trazer para vocês uma lista nostálgica, sim Uma lista especial anos 2000, os filmes que marcaram a época São nove filmes ao total e são nove filmes, a maioria filmes para adolescente Que marcaram os anos 2000, os anos 2000 E são filmes sensacionais, que alguns são feitos para garotos Mas que muitos garotos também gostam de assistir Eu pelo menos, toda dessa lista aqui, eu gosto de todos, assistir todos São obras sensacionais dos anos 2000 E essa lista vai rolar para vocês logo após a vinheta E para começar essa lista, eu indico para vocês Ele de 2000, chamado Tenagers, As Apimentadas Sim, garanto que você já assistiu esse filme E ele marcou os seus anos 2000 Para quem já nasceu bem antes, nos anos 2000, nos anos 80, nos anos 90 Tiveram o prazer de pegar esse filme E quem é novato e conseguiu assistir esses filmes está de parabéns Pois são obras sensacionais E Tenagers, As Apimentadas é um filme bem divertido Onde líderes de torcidas vão participar de um torneio Para ver quem é a melhor líder de torcida da cidade E as garotas descobrem que a chefona delas, a chefe dessa equipe Acabou roubando a coreografia de uma equipe rival E isso é contra as regras E quando elas descobrem isso, já é um pouco bem em cima do dia do torneio Então elas terão pouco tempo para fazer uma nova coreografia Para conseguir participar e quem sabe até vencer Tenagers, As Apimentadas é um filme sensacional Que vai te divertir, com bastante danças sensacionais Músicas incríveis, é uma obra legal que marcou os anos 2000 E merecia estar aqui na lista O segundo, ah pera aí, antes disso, o segundo, para quem quiser assistir Tenager, As Apimentadas Está disponível na Prime Video Agora sim O segundo filme da lista que eu vou trazer para vocês é ele de 2004 Meninas Malvadas Onde temos a nossa querida Lidze Lohan E nesse filme, a personagem Lidze Lohan Mora com seus pais na África e viveu praticamente a sua vida inteira lá Só que sua mãe ganhou uma proposta de um emprego numa cidade grande E ela virá mudar totalmente a sua vida De um lugar ali em que ela não iria se preocupar com escola E com nada, somente com os animais ali Logo ela terá que enfrentar a escola Onde teremos ali garotas populares E pessoas ali que querem ferrar um com os outros E claro, aquela paixonite de adolescente Que é a personagem Lidze Lohan Acaba se apaixonando por um cara Que na verdade é do pertencer A mais popular da escola Bom, vou parar por aí para não estagar a experiência de vocês Se vocês ainda não assistiram Mas Meninas Malvadas com a Lidze Lohan É uma obra sensacional que marcou os anos 2000 E se você quiser assistir Está disponível na Netflix Bom, o terceiro que eu vou indicar para vocês Que marcou muito os anos 2000 Eu lembro que eu assisti esse filme Acho que na época de seu lançamento Umas oito vezes Eu estou falando dele de 2004 Confissões de uma adolescente em crise Onde temos Lidze Lohan novamente E ela interpreta Lola Uma garota que tem o sonho de ser famosa e cantar na Broadway Mas sua vida muda quando sua mãe Sua família tem que se mudar para uma cidade pequena E todo esse sonho de ela um dia cantar na Broadway Vai por água abaixo Mas dessa vez ela terá uma nova missão em sua vida Tentar ser a garota mais popular da cidade Sim, essa é a premissa do filme E é um filme bem divertido Lidze Lohan também entregando um papel incrível De uma adolescente bem biruta ali Acho que ela não precisou nem fugir muito do que ela era na vida real Acho que ela colocou um pouquinho dela dentro da personagem do filme Mas Confissões de uma adolescente em crise é sensacional Marcou os anos 2000 E se você quiser assistir Está disponível na Disney Plus Sim Bom, o quarto que eu vou indicar para vocês É um de 2004 Aquele que levanta meio a meio Metade ama, metade odeia Eu estou falando de As Branquelas Sim, as Branquelas marcaram os anos 2000 Queira você queira ou não Às vezes tem pessoa que odeia as Branquelas Ah, Branquelas não marcou Mas sim, marcou sim Para quem viveu os anos 2000 Sabe que a Branquelas foi um clássico ali Da comédia Eu sei que ele tem seus defeitos E muitos defeitos Mas é um filme que em alguns momentos consegue divertir Onde dois agentes Após fracassarem Numa missão Eles são enviados para uma outra Que é cuidar de duas Adolescentes ali Mimadinhas Que são ricas De Beverly Hills E tomar conta delas Ser o segurança Só que acaba acontecendo um acidente E eles vão ter que se passar por elas Eles vão se vestir de garotas loiras E tentará ali Dar uma enganada no pessoal Mas mano Fala a verdade Quem engana aquilo lá Aparece dois travecos Que meu Deus do céu Mas Mesmo assim Mesmo ele tendo essa Coisa ali Que não convence ninguém O filme tem momentos bastante engraçados Principalmente quando aparece o Terry Chris Sim, o pai de Chris De todo mundo odeia o Chris Que torna assim A comédia do filme um pouco mais elevada Mas As Branquelas Querendo ou não Marcou os anos 2000 E se você quiser assistir Está disponível na Netflix Bom O quinto Que eu vou indicar para vocês Esse eu garanto que muita gente conhece Muita gente ama esse filme É ele de 2004 De repente 30 De repente 30 Conta a história de Gina Que é uma criança E ela tem o sonho de ser adulta E no seu décimo terceiro aniversário Ela faz um pedido Que ela Vire adulta E na manhã seguinte Quando ela acorda Ela de uma garotinha de 13 anos Está com 30 Sim E ela acaba gostando Dessa nova vida De ser adulta E vai descobrindo ali Pouco a pouco Como é ser adulta Como é ter o seu sonho realizado De uma forma bem divertida E icônica De repente 30 É um filme que marcou gerações Dos anos 2000 Passou muito no SBT E é um filme que Seja homem Ou seja mulher Adora assistir quando passa Ou quando tem oportunidade E as vezes tem o DVD Alguma coisa Sempre Acaba dando uma chance E assistindo novamente Infelizmente De repente 30 Não encontra-se nenhuma plataforma Então se você ainda não assistiu Você terá que dar aí Uma garimpada Pela internet Bom Vamos continuar essa lista Que está bem legal O próximo é de 2001 Chamado Legalmente Loira Mano Esse filme eu lembro Que eu assisti 397 milhões de vezes Na No SBT Sim Cinema em casa Passou muito Legalmente Loira Depois foi para a tela De sucessos Todos os horários Que tinha filme ali na SBT Vira e mexe O nosso Silvio Uma Oi Colocava Para a gente assistir ali Legalmente Loira Onde temos A Ellie Hutz Que é uma garota Que namora com o garoto Mais popular Do mundo Só que tem um problema O cara que ela É apaixonada ali Está com ela Acha ela muito vulgar Ela é uma mulher Assim Diferente Então Após ele ir para a faculdade De advocacia Ele decide largar A garota Mas A garota não vai deixar Assim barato Ela também Entrará na faculdade Tentará ser Uma grande advogada E mostrar O seu verdadeiro valor Mas não será de uma forma Simples Ela se envolverá Em muitas confusões Ali E bastante Engraçadas Legalmente Loira É um filme Obrigatório Se você ainda não assistiu Marcou os anos 2000 E tinha que estar Aqui na lista E se você quiser assistir Legalmente Loira Está disponível Na Prime Video Bom O sétimo Que eu vou indicar Para vocês É uma comédia De 2001 Temos até O nosso querido Stifler Eu estou falando De cara Cadê meu carro Nesse filme Conta a história De dois amigos Que após uma noite De muita bebedeira E drogas Acabam esquecendo De tudo Principalmente Onde eles estacionaram O carro Então os dois Têm uma brilhante ideia De seguir todos os passos Tentar lembrar Todos os passos Que eles seguiram Durante a noite Por onde eles passaram Onde eles frequentaram Para finalmente Descobrir onde Esse carro Está estacionado Mas mal sabiam eles Que eles iriam Se envolver Na maior aventura De sua vida Cara Cadê meu carro É uma comédia sensacional Que marcou muito Os anos 2000 Se você não assistiu E quer dar uma chance Está disponível Na Disney Plus O próximo Que eu vou indicar Para vocês Esse eu garanto Que você conhece Você assistiu A maioria É fã da franquia Outros não Não vou citar nomes Aqui Né Nathan Mas vamos lá Vamos continuar aqui Eu estou falando Dele Nosso querido bruxinho Harry Potter E a pedra filosofal Sim O filme de 2001 Que nos encantou Marcou a época E marca até hoje Tivemos as suas sequências Sensacionais Harry Potter Onde ele foi Largado Na rua Pelos Por bruxos Ali Após seus pais Serem assassinados Terão que ser cuidados Pelos seus tios É Seus tios Que não gostam dele Não aceitam Aquele problema De ele ser bruxo E é quando Nosso querido Harry É convocado Pela primeira vez Para a escola De magia E bruxaria E irá enfrentar Os maiores perigos De sua vida Harry Potter É um filme sensacional Que marcou os anos 2000 Tem as suas sequências São maravilhosas Mas o primeiro Tem aquele Ar de nostalgia Ali Onde conhecemos Os professores Pelas primeiras As magias O melhor professor De todos O Severo Snape Que aquele personagem Era o melhor De todos Eu amava o Severo Snape Mesmo ele sendo Daquele jeito ruim dele Depois você vai descobrindo Mais pra frente Algo bem diferente Sobre ele Mas Harry Potter É o marco Dos anos 2000 Então tinha que estar Aqui na lista Infelizmente Não sei em qual Plataforma Ele se encontra Então se você Não assistiu ainda Que eu acho muito difícil Terá que dar aí Uma garimpada Pela internet Bom E pra encerrar Essa lista nostálgica Dos anos 2000 Eu trago ele De 2002 O Diário da Princesa O Diário da Princesa Eu lembro que eu assisti Também muitas e muitas vezes A Globo passou muito Na sessão da tarde E sempre que passava Estava eu lá Com a minha pipoca Com a minha Coca-Cola Assistindo esse filme Que marcou muito A minha adolescência Ali Nos anos 2000 Bom O Diário da Princesa Conta a história de Mia Uma garota que mora Com a sua mãe É uma garota Sem pobre Vai Sem etiquetas E tudo E logo ela descobre Que seu pai É um príncipe E ela acaba sabendo Que tem uma avó A mesma avó Que decide pegar ela Levar até o castelo E ensinar a ela Boas maneiras Como se portar Como uma princesa E isso já acaba Acontecendo várias confusões Ali No decorrer do longa Mas também Deixa a dúvida Na cabeça de Mia Será que ela Aceitará ser a princesa E morar naquele reino Maravilhoso Ou ela decidirá Ter a sua vida antiga E voltar a morar Com a sua mãe O Diário da Princesa É uma obra sensacional Marcou os anos 2000 E se você quiser Assistir ele Está disponível também No Disney Plus E assim Que eu encerro Essa lista Então galera Do Cine Derek Espero que vocês tenham gostado Dessa lista nostálgica Com obras maravilhosas Que marcou A minha A sua A nossa Adolescência É uma lista Bem legal aqui Se você não conferiu Nenhum desses aí Confira Pois vale muito a pena E é assim que eu encerro E amanhã É sexta-feira Eu estou de volta Para vocês Com mais conteúdo legal Fique com Deus Um beijão no coração Tenha um bom dia Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus